O cadeadinho sumiu, já vou tocar sete dedos aqui só pra você ver, ó, digitalizando o QR Code. Samsung A06 bloqueado com bloqueio duplo, ó, tá com bloqueio de financiamento, mas também, olha só aqui, ó, no canto superior esquerdo do cadeadinho. Então, nesse primeiro momento, nós vamos desbloquear a conta Google desse dispositivo que também tem bloqueio de financiamento. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, LockTool, Chimera, BoardWin Schematic, ZXW e várias outras licenças digitais para desbloqueio e software em smartphone. Essas e outras licenças digitais é pode adquirir diretamente na nossa loja e pagarem até 12 vezes no cartão. E desbloquear os aparelhos novos Samsung nas novas seguranças tá dando trabalho, não tá fácil não. E ainda mais quando ele tem bloqueio duplo, o que que é o que eu chamo aqui pra você de bloqueio duplo? Além de ter o FRP, o bloqueio da conta Google, ele tem um bloqueio de financiamento. E pra tirar o bloqueio de financiamento, primeiro você precisa tirar a conta Google. E, ó, já vai no spoiler, esse modelo aqui, essa segurança não sai, não vai sair com bloqueio via e-mail. E também ele tem bloqueio de MDM. Quando tem bloqueio de MDM, eu já falo pra você que não se deve tentar, não se deve fazer via e-mail. Mas tem vídeo meu explicativo no canal e esse novo vídeo agora vai, de uma vez por todas, resolver esse problema. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero te dizer que toda semana eu tô aqui trazendo conteúdo prático, conteúdo atualizado pra você que quer se transformar, se tornar um profissional em desbloqueio de software de smartphone. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, é claro, deixar o like, porque assim eu produzo conteúdo como esse. E agora, vamos lá, vamos bloquear A06 com um bloqueio duplo, mas aqui nesse vídeo nós vamos fazer primeiro a conta Google. E caso não dê certo, por algum motivo, o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos pra você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E pra você fazer o desbloqueio do seu Samsung, mesmo que ele tenha um bloqueio financeiro, do que você vai precisar. Você vai precisar ter aí, ó, baixado e instalado no seu computador Samsung USB Drivers. Porque nesse caso, ele só faz via PC, ou seja, através da conexão remota, tá? Não faz via e-mail. Você precisa também baixar e executar USB Redirect ao cliente 1.97. O link vai estar aí na descrição pra você baixar. Tudo isso, todo esse passo a passo pra você estar aí. Vai precisar também me enviar o seu IP, o código do seu IP. Pra me acessar o seu computador, através do seu IP, eu conectar no seu computador. Então, ping.eu, você verifica qual é o número do seu IP. E eu vou te fornecer também o IP pra você conectar aqui. Então, fica tranquilo. Eu vou precisar também que você me mande por escrito, de preferência, o número do e-mail e o SN do seu aparelho. Mas como é que você faz isso? Seu aparelho tá bloqueado. É simples. Você vai resetar o aparelho. Depois que ele inicializar, você vai digitar asterisk quadrado, zero linha quadrado, e vai me enviar o e-mail e SN desse aparelho. É uma forma. É uma forma. Mas você também pode usar o programa como lição FWTool e ler informações. Então, você pode fazer de uma ou de outra forma. Agora que você já sabe do que precisa, vamos fazer esse procedimento. Pra que você entenda como é que é feito esse processo do desbloqueio remotamente. E você deve começar executando no seu computador aí o USB Redirector. Então, executa ele. Só clicar duas vezes. Ele já tá pra executar como administrador. Aguardo ele liberar aqui o Next. O Windows pede a confirmação. Você confirma, né? Chegar aqui pra esquerda. Pra ficar bonitinho. Aqui você vai colar o IP. O meu IP de acesso remoto no seu computador. Então, dá Ctrl V aqui. Feito isso, clica em Connect. Vou chegar pra cá novamente. Ok. Tá bom. Plug your USB Device. Então, nesse momento, você vai conectar o seu dispositivo. E nós vamos fazer isso agora juntos. Olha só, o dispositivo daí. Mas ele já bloqueou novamente. Porque ele tem bloqueio de financiamento. Sugestão. Você pode reiniciar. Mas o correto é você resetar o dispositivo aí. Então, eu vou resetar o aparelho. Já vou conectar no carro USB. E vou resetar o aparelho. Verifica que aqui no programa. Wait for technical to start service. Your device. Ele mudou pra opção 2. E aqui eu vou resetar o dispositivo. Quer essa talia? Você tá acostumado? VipData. E o cache. Às vezes só reiniciando já resolve. Mas eu já quero te mostrar o procedimento caso dê algum erro. Deixar aí o aparelho. Muito bem. Aparei na tela de bem-vindos. Vou nem conectar no Wi-Fi. Vou deixar assim. Nota aqui. Fica adiadinho. Bloquear. E aproveitando. Antes de fazer o desbloqueio. Eu quero te dar uma dica muito importante. Porque quando o aparelho. Que você precisa fazer bem. O desbloqueio. Ele tá com a conta Google. Aqui. Você não consegue ativar o QR Code. Tá vendo? Ele não abre a opção pra você de QR Code. Então nós não conseguimos ativar a decoração USB. Por isso que eu preciso primeiro. Tirar a conta Google. Então. Você percebe que o aparelho. Antes mesmo de resetar. Tem conta Google também. Colocando no modo download. Verificando o status do FRP install. Então. 2 dicas aí. Extremamente importantes. Né. Bati aqui em 7 vezes. Ele falou. Vai liberar. E quando nós desbloquearmos. Ele já vai liberar. Aí sim. Eu posso usar. Uma das ferramentas. De fazer. MTM. Olha só. Demorou um pouquinho. Eu parei no até. Bloqueou. Mas não tem problema. Pode deixar nessa telinha bloqueado mesmo. Inclusive. A tela até apagou. Importante ele ficar nessa opção 2. E aguardar. Eu capturar a porta pra ir pra opção 3. Então vamos lá. Aqui ó. Já capturei. Service your device. Então. O procedimento já vai acontecer. O aparelho não se preocupe. Mesmo que ele bloqueie. E fique com a tela bloqueada. O nosso objetivo aqui. É tirar a conta Google. Ou seja. O cadeadinho ali. O FRP. Pronto. Fica atento aqui ó. O procedimento é esse mesmo. Service your device. Has been spin shared. Ou seja. Conclui o procedimento aqui ó. E o aparelho continua aqui desse jeito. Mas. O que você vai perceber ó. Eu vou reiniciar esse dispositivo agora. E agora. Eu vou te mostrar lá no dispositivo. Que o desbloqueio foi feito. Então. Todo o processo agora. Lá no aparelho. Fechei o programa no computador. E estou reiniciando aqui o aparelho. E vou te mostrar aqui. O objetivo nosso. Que era. A retirada da conta Google. Foi concluída nesse aparelho. E quando ele está terminando de inicializar. Eu quero te dizer. Que você também pode se tornar um profissional. Em desbloqueio de software de smartphone. Fazer esse desbloqueio. Outros desbloqueios. Tão avançados quanto esse. Atenção você lojista. Você que quer fazer você mesmo aí. Na sua loja. Nesse desbloqueio. Conta via. É só acessar os nossos cursos do iniciante. Até o avançado. E escolher o deles. Para você subir de nível. E também se tornar um locker profissional. Ó. Já reiniciou. O cadeadinho sumiu. Já vou tocar sete dedos aqui. Só para você ver. Tocar sete dedos. Ó. Digitalizando o QR Code. Está preto. Por quê? Porque ela está filmando. A parte de baixo. É isso. Mas o que nós queríamos. Era tirar primeiro a conta Google. Agora sim. Agora nós podemos fazer a retirada desse bloqueio financeiro. E para você que ficou comigo até o final. Eu quero te dizer. Não esquece. Deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho de notificação. E acompanha o conteúdo do nosso canal. Porque toda semana tem conteúdo prático. E atualizado para você. Eu vou deixar aqui em cima o card. Em que eu faço o desbloqueio. Desse bloqueio financeiro. Na verdade. Desbloqueio financeiro. Desse dispositivo Samsung. E outros também. Então clica aqui. Eu te encontro lá. Até logo. E aquele abraço.